Mariana, e aí? E aí? Tudo bom? Tudo bem. Preparada para ser jogado avião? Opa, certeza. Vamos nessa? Vamos lá, tá com medo? Não. Não? Não. Mariana vem aqui. Ela se deu um presente de aniversário. Estou comemorando 21 anos de idade. Eu estou aqui, estou dando uma ajudada para você aqui. Beleza? Vamos nessa? Os pais dela vieram. Já trago ela de volta, tá? Fica fazendo essas emoções aí. E aí? Está pronto agora, Mariana? Vamos lá. Vamos se jogar? Vamos lá, vamos treinar o salto. E aí? Será que ela vai aguentar a pressão? Estou tranquilo, né? Ela falou. Já fez mergulhos, já fez um monte de coisa. Cegado, né? Vou que os pais têm mais medo quando ela vai do que ela. É, mas é verdade. Então, Mariana, subendo o equipamento. Aqui, assim, ó. Bando o equipamento aqui. Aí, cabeça levantada. Quando a gente saltar, você vai dobrar as pernas. Vou botar o calcanhar para trás. Dobre bem o calcanhar. Isso. Mais um pouquinho. Aí, garoto. Isso. Aí, eu vou bater no teu ombro, dar um tapinho no teu ombro, aí você abre os braços. Põe a mão para frente aqui. Aí, quando você ver uma câmera na frente, você faz isso. E aí, Mariana? E aí, voa? E aí, eu vou bater no teu ombro. 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 Valeu, manda aquele beijo com a mãe pro pai Beijo ai Ação, a situação Parabéns Que irado, show de bola galera, saltando, que irado Valeu Convida aqui ó Galera vem pra cá, vamos te jogar Se calhar é muito boa Vale a pena, vale a pena Valeu, valeu